Esse foi um momento muito especial para mim, porque eu lembro quando eu assisti os vídeos do Edson e eu lembro quando ele primeiro ganhou o seu vinho aqui, ele carregou a flaga, então eu estava procurando ele no final. Esse é um grande honra para mim, poder representá-lo. Eu gostaria de pensar que eu poderia representá-lo. Sabe esse negócio aí que eu estou fazendo agora? Ele é projetado para manter o carro no chão. É, na verdade todo o desenho do carro é projetado para ficar no chão, né? Se você acompanha pelo menos um pouquinho da F1, certamente você notou que os carros de 2022 estão com um design um pouquinho mais diferente. Um design bem mais simples e, na minha opinião, mais bonito. Talvez você entenda o porquê, ou talvez não. Os carros de F1 eram projetados para passar pelo ar de maneira fluida. Todo o seu design conseguia cortar o vento de maneira excepcional. Porém, depois que eles atravessavam o ar, ele ficava todo bagunçado. O ar ficava bagunçado, tá? E nisso acontecia que os pilotos que vinham atrás desse piloto que passou o ar, eles pegavam o ar todo bagunçado e todo sujo. E não conseguiam usufruir de um bom ar para fazer ultrapassagens. E essa foi uma das razões para eles introduzirem esse novo carro de 2022. Esses novos carros foram projetados para deixar o ar muito menos bagunçado e dar mais oportunidade dos carros que vierem atrás para fazer ultrapassagens. Assim, as corridas ficam muito mais emocionantes e gera muito mais entretenimento para quem está assistindo. E você deve estar se perguntando agora, nossa Henry, mas o que deixa esse ar mais menos bagunçado? Se vocês repararem e compararem com os anos anteriores, os carros desse ano estão mais redondos. Eles estão com umas curvas maiores em lugares que antigamente eram retos. Para para pensar comigo. O ar precisa subir uma parede. Não, eu não sei porque ele precisa subir, eu só sei que ele precisa. Qual parede você acha que ele vai subir mais facilmente? Essa reta, que ele vai chegar rapidão, vai bater e depois vai subir. Ou essa que tem uma curva, que ele já pode pegar no embalo. Essas pequenas informações que eu mostrei para vocês agora, foi o que me fizeram interessar pela Fórmula 1. Eu não ligo muito para a corrida em si, quem está ganhando, quem está perdendo. O que eu mais ligo é essa parte de... Na verdade não é parte, é arte né? Essa arte que os caras conseguem fazer com o carro. Fazer um design tão perfeito, sabe? Para ele ter... O carro faz as curvas certinho a mais de 200 por hora, sabe? Todo esse negócio assim, para mim, me deixa maluco, cara. E claro que tem muito mais coisa além disso que eu mostrei para vocês, né? Só que se só isso, para mim, foi o suficiente, por que não pode ser o suficiente para vocês também? Ou talvez não seja, né? Porque cada um, cada um, velho. Enfim. Bem galera, então esse aqui é o projeto. E o que eu posso dizer, né? Quanto mais detalhes, melhor. Estava faltando só esses recortezinhos aqui de plástico. Essa parte da frente aqui, que protege o piloto. O assoalho embaixo, né? Que eu acho que foi a coisa que mais fez diferença. Mas vocês veem que essas pequenas coisinhas fazem uma grande diferença quando estão todas juntas no carro. Fiz o volante, retrovisor, a suspensão. Usei um tubo de caneta para fazer o escapamento aqui atrás, cara. Ficou bem da hora. Eu tentei passar uma massa aqui para deixar ele mais bonito, mais curvado. E ele acabou estragando. Muitas coisas aqui estão sujas, com uma cor diferente. Então, para deixar ele mais bonitinho, eu vou tentar pintar ele, tá? E ficou da hora, mano. Ficou da hora. Não ficou feio, não. Se você achou feio, comenta e deixa o dislike e compartilha com alguém mostrando o quanto você achou feio, tá? Mas o Lewis Hamilton gostou. Vocês viram aí, né, mano? E sobre a cor, eu acho que vou pintar ele de vermelho, rapaziada. Um, porque eu tenho a tinta aqui e é fácil. Dois, porque é a cor do carro da equipe da Ferrari. E eu gosto bastante daquele carro lá. Tanto por questões estéticas do design do carro e tudo mais. Só que a cor também está muito bonita. Eles usaram um vermelho fosco, as asas pretas. Ficou um carro, na minha opinião, bem chamativo. Só que ao mesmo tempo discreto. Sabe, é um carro que você olha e fala, caramba, da hora, mano. Só que ao mesmo tempo você tem aquele sentimento de, poxa... Que discreto. Vamos pintar esse carrinho logo, vai, vamos lá. E aí E eu que não queria pintar ele, velho. Poxa, cara, esse carro aqui ficou muito bonito. Vocês viram que eu tentei representar algumas coisas como se fosse um carro de corrida, né? Como os patrocinadores. Claro, eu não tenho patrocinadores, então eu coloquei alguns elementos do YouTube, o símbolo do YouTube, o like, o sininho. Fiz algumas paródias com patrocinadores, tá? Porque eu não quero colocar. Os caras não me patrocinam, mano. Me patrocina aí que eu coloco. O tipo da pintura eu fiz parecido com o da Ferrari mesmo, que no caso não é o carro todo vermelho, mas sim só o corpo dele. As asas dianteiras, o meio do carro que eu assoalho, a asa traseira é preta. Então eu quis deixar bem característico, parecido com o da Ferrari. Fiz as faixas no pneu aqui, ó. Só não escrevi a marca também, mas as faixas amarelas eu fiz. Pneu médio, se eu não me engano, né? Agora eu não tô lembrado, mas se eu não me engano a faixa amarela é o pneu médio. Só que assim, eu não fiz por ser um pneu médio. Eu fiz porque o amarelo ia combinar muito com o design do carro. Esse número 64. Teve um motivo específico pra eu colocar ele. E é pra marcar a quantidade de inscritos que eu tô no momento. Lá na frente eu vou olhar esse projeto aqui e vou falar Caramba, eu tinha essa quantidade de inscritos, então... No mais é isso. Esse foi o projeto aí, velho. Eu gostei muito de ter feito ele, foi interessante. Deixa o like aí, se inscreve no canal pra receber mais vídeos. Compartilha com alguém isso aqui. E eu quero agradecer pra você que ficou até aqui e não pulou o vídeo até o final, hein? Você vai pro céu. É nóis. É nóis. Obrigado.